Precisamos fazer o ritual, 400 duelinho e libera né, mas esses 400 eu não tenho certeza, a única certeza que nós temos é de pegar o fazer o ritual, então pra dar o pontapé inicial aí bora buscar os materiais de... os materiais pra fazer o ritual do Belisk. Boa noite Edinaldo, tamo junto mano, seja bem vindo. A carta da fusão a gente já tem eu acho, calma aí. Não tem? Ah tá, então já pensou, vem de cara já. Cara, se vir menos de 100, aí é foda. Aí já vão me acusar de sobrinho aqui, não tem jeito. Cara, aqui ó, tem, eu sabia que eu tinha essa porcaria, então tá aí ó. A polimerar... a poli nós já tem né, então tem que pegar os 3 materiais que a gente não tem nenhum. Bora começar pelo... o Rei de Animakai, que tá aqui no Karim. Pô, a gente podia dar uma sobrinhada e pegar o Don Kaiser aqui né, bah ia ser bem da hora né. Deixa eu ver como é que tá o deck aqui. Mas tá como... a gente tava tecando né, eu acho. É... é, mas bem que o... Aí ó, olha aí rapaziada, se liga aí ó. King of Animakai, o Rei de Animakai e ainda esse malandro aqui, o... Aquele canalha lá no Yu-Gi-Oh! clássico né, que usa lá. Usa o castelo lá também, das trevas lá. Porra, aquele... porra, aqueles episódios lá é muito maneiro velho. Pô, aquele duelo lá. Cara, é uma sobrinhada, atrás de sobrinhada lá do faraó, sacando tudo que ele precisa. Usando espadas da luz reveladora. Em vez das outras cartas, a gente tem que liberar dois Raimejos, rapaziada. Então, agora sim eu diminuo a velocidade. E coloco... Aqui. Não, pô. Não, salve Gleison. Esse daí é do duelo contra a Mar... Não, mas ele usa... Não, não, ele usa. Ele usa a tartaruga catapulta. Nossa, sim, cara. Meu Deus, cara. Eu achei que ele tinha... Porque ele usa também contra a Mai lá no torneio lá do... Na fase de mata-mata lá do... Do Pegasus. Ele usa... Ele faz esse esquema tabajara também da catapulta. Mano, isso é muito roubar. Cara, é... Cara, a gente ama Yu-Gi-Oh! Mas, cara, meu Deus. O cara só passando pano pro anime, cara. Não tem jeito. Os caras inventam muita parada. É foda. Vamos começar aqui pra pegar o... Vamos no Kepura. No Kepura tem o Skull Guardian. E... Não, pô. Aqui, nas probes que eu vi, o Kepura aqui, ele dropa melhor. Ah, cara. Nossa, velho. Mas é massa, cara. É massa, é massa. Não tem como, né, cara. Yu-Gi-Oh! A primeira temporada é a mais top, né, cara. Pesado das sobrinhadas lá do Atenki. Pelo amor de Deus. É muito bom, né. Cara, na verdade, eu acho que era... Ah, nossa. Caralho. Top. Eu achava... Eu acho... Achava, não. Eu vou colocar... Ah, para! Não, não faça isso. Eu confundi. Eu tenho que trocar o campo. Tenho que botar a carta campo. Pra gente tirar essa vantagem aí. Porque não... Não vai dar certo isso aí, né, rapaziada. Aí, ó. Coisa linda. Vou fazer o Don Kaiser aqui. E... Vai ser melhor. Cara, mano. Os efeitos, cara, deveriam permanecer... Funcionar quando a carta estivesse em campo, né. Isso que eu acho uma parada mal do... Desses novos efeitos que foram acrescentados, tá ligado. Eles só funcionam a partir do momento que a carta entra em campo, tá ligado. Mas deveria ser também. Além disso, aqui, ó. O Rei Abóbora tá em campo. O Dragão Zumbi, automaticamente, ele teria que ganhar, tá ligado. É assim no anime, tá ligado. Deveria ser assim aqui. Ia ser muito mais massa se fosse assim. Inclusive, sempre batendo a tecla aqui, os efeitos deveriam ser... Além da carta entrar em campo... Permanecer o efeito, né. Ia ser bem mais da hora. Cara, eu acho que eu salvei, né. Eu acho que... Não, eu salvei sim. Eu salvei. Confia que eu salvei sim. Tá, vamos botar o Dragão. Agora é assim, né. O Dragão Zumbi aqui, né. Fazer cagada aqui. Mano, eu vou... Cara, eu nem sei se eu vou pegar o Megamorph, sinceramente. Eu acho que com o deck... Cara, na real, eu acho que era bom pegar... Não, eu acho que eu vou pegar uma sim. Eu devo deixar pra pegar no... No para. Porque a probe é um pouquinho maior. Se eu não me engano, no para é probe 4. No Atenza é probe 2. Se não me falha a memória. Então, apesar de ser x15... Vamos no personagem que drop com a probezinha maior, né. Eu acho que é melhor. Sem saco aí pra tech. Apesar que o tech aqui é bem mais de boa, né. Não, mas nem se compara com os outros mods. Aquela chatice infernal. O tech aqui é bem tranquilinho, né. Dá pra fazer com o Bursack aí, pô. Dá pra fazer os techzinhos rapidinho, né. Mas, mesmo assim... Sabe como é, né. Então, eu vou colocar a carta da Asteland, né. Pra gente trocar essa vantagem aí do... Aí do... De campo, do Kepura, né. E... Cara, a gente pode perder aqui, tá. O Kepura é meio enjoado, mano. Ele usa o Gaia Universal. Então, Gaia no campo, ele viria com 4K, né. Aí seria... Seria um problema, né. Como diria o outro. Então, a gente tira... Vamos tirar esses insetos aqui, lixa. Que não... Aqui, ó. A galinha também, ó. Fechones. Coisa linda. E aí a gente coloca a Asteland, né. A gente tem a Asteland. Já tá zoando que a gente não tem a Asteland. Tem, tem, tem. Então, Fechones, aí, ó. Vamos... Vamos lá. Pra cima, então, é do Kepura, né. Espero que... Mano, tipo, porra. Se a gente começar com o Caveirão e a Buster Rancher... Ah, aí já é Vapo, tá ligado. Mas vamos ver. Isso. Nossa. Nossa. Mão horrível. Meu Deus. Cara, provavelmente a gente perdeu, tá ligado. Simplesmente. A não ser... Que ele use uma carta fraca. Mas a... A tendência... É ele usar GG ou o Gaia Universal. Mas, pô, ele podia pegar leve, né. Nunca pedi nada. Não, ele usou o XX Cyber. Cara, essa carta é maneiraça. Mano, o... Cara, o Berserk, ele é... Ele tem Vênus, né, mano. Cara, pelo amor de Deus. Diz que ele tem Vênus. Mano, na real, eu não vou chutar o Skull Servant, não. Vou... Cara, vamos confiar que o... Que o nosso Berserk tem Vênus. Eu tenho quase certeza que sim. Se não tiver, nós estamos lascados. Mas tem, cara. Confia. Falei, pô. Tem sim, caraca. É isso aí. Receba. Agora... Mano, bota a carta em modo de defesa. Por favor. Nunca pedi nada. Ótimo. Ótimo. Vem a Selen e acabou o duelo. Cara... Vamos fazer aqui o Caveirones aqui. Ah, coisa linda, mano. Porra, maravilha, mano. Maravilha. Mesmo que ele usasse o Gaia... Só se o Gaia tivesse... Guardiã está... Moon, né? Não, Moon não. Sun, né? Sol. Se ele tivesse Sol, ele poderia ganhar. Mas eu acho que não, né? Vencemos, rapaziada. Coisa linda. Cara, eu... Eu acho que a gente vai zerar com o Caveirão mesmo, tá ligado? Vamos... Peraí. Tira 500, 3100... É, tem que fazer o Berserk, né? Não tem jeito. Mas tá bom, cara. Eu tava meio cabreiro de perder aqui. Porque agora o mano aí me deixou na dúvida se eu salvei ou não. Mas eu acho que eu salvei sim, cara. O duelo lá quando a gente farmou a carta no carinha. Eu tenho quase certeza que sim. Então, tá aí, né? Caralho, mano. Olha que cagada que eu fiz. Mas ganha, né? Ganha, ganha. Menos mal, né? Menos mal. Coisa linda. Agora... Na real, eu não vou no free duelo ainda. Primeiro eu vou entrar aqui no... No nosso parada do Pix aqui. Pra... Pra dar uma olhada aqui se alguém mais mandou aí. E, pô, vamos... Quem puder, rapaziada. Bora dar uma moral aí pro pai, cara. Uma ajuda aí no Pix. Qualquer valor, tá ligado? Já ajuda bastante. Ah, foi o Almir, pô. Massa. Pô, valeu mesmo. Coisa linda, cara. Coisa linda. Top. Maravilha. Tamo junto. Valeu mesmo, cara. É nóis. É... Vamos fazer a sequência aqui. Wicked, já, pô. Já... Um e o dois, pô. De mod. Principalmente o primeiro foi... Foi bons tempos, cara. Porra, bons tempos. Foi logo... Foi ali na época ali do Fable Memories 2 ali com... O Jonathan tava ativo lá e fez o... O Wicked depois fez o Alpha Mod, né? Que foi muito bom, né? Porra, foi... Era bom tempo, cara. Aquele tempo era mais massa. Porque além da gente ter mais tempo livre, né? A gente era mais jovem, né? Inclusive, saudades de ser jovem. E... A comunidade em si era mais ativa, tá ligado? Era muita gente farmando no Facebook junto. E, pô, quanto mais gente farmando junto, é... Melhor, né, cara? Pô, tipo... Pô, o moleque vai lá, dropa a carta. Tu fica com ódio daquele moleque. Que tu quer dropar também. E, tá ligado? E aquilo vai rolando um... Um momento... Uma conexão. Pô, é... Cara, é muito mais massa. Quanto mais gente jogando junto, tá ligado? Então, vamos pro Forest aqui. Pra liberar o Anubisus. Que ele dropa o Skunite. Pro Ab-8, se eu não me engano. Então, com eles aí, a gente vai... Vai coisar, né? E... Salve, Victor. Tamo junto, mano. É sim. É boa noite. É drop 15, esse aqui. E salve, Tiagão. Tamo junto. Então, vamos lá, né? Cara, ótimo, velho. E eu não vou trocar o campo já. Apesar que a nossa mão tá muito ruim. Tem uma boa chance da gente tomar dois... Ah, boa. Coisa linda. Olha, é uma Trap. Tá. Vamos... Vamos fazer o Berserk. Nós. Eu não vou trocar o campo ainda, tá ligado? Vou esperar um turno. E aí a gente troca. Tá, show. Vamos usar uma cartinha qualquer aqui. E agora eu troco o campo. Boa, mano. É isso aí, cara. O casulo ajuda bastante. Eu recomendo. Nossa, não podia ser... Cara, podia ser qualquer Trap. Menos essa. Porque agora ele vai trocar o campo. Ah, mas aí foi muito azar, cara. Porra, mas ainda bem que o Forest aqui não é muito apelôncio. Se fosse um personagem que fosse muito Hardcore, e aqui a gente já estava completamente lascado aqui, mas... Menos mal que ele é... Eu recomendo tu pegar ele no Forest, tá, cara? Dá pra pegar no Evil, mas... É melhor deixar pra pegar aqui que a prova é bem maior. Tá ligado? Tanto do casulo quanto da grande mariposa. Salve... Nossa, cara. Olha aí. Como é que eu vou dizer isso, ó? Leojin. É isso, cara? Tamo junto, mano. É nóis. Vamos... Pera aí. Calma. Aqui. A gente usa o Spadones aqui. Já era. Ganhamos o Forest Emerging. Aqui ele é fácil. O negócio é o Anubisus. Anubisus aqui é... Cara, é o Raimed mais difícil, tá ligado? Usa Oz e usa a Perfeita Mariposa. Mas o que mais incomoda é o Oz. Ainda mais nesse campo. Ah, Miguel, né? Bem melhor. Ainda mais nesse campo aqui que o Oz começa simplesmente com 4.700. Cara, o Oz é muito brabo aqui. Então... Cara, o Anubisus é bem difícil, tá? A gente vai ter que ter muita sorte dele não começar com Oz. E, tipo, de preferência a gente mude o campo, tá ligado? Vai tirar essa vantagem. Cara, aparentemente essa versão só tem requisitos de ritual. Aparentemente. Pô, mano o Wesley aí que mandou. E tá no link aqui da própria descrição da live. Eu, o Pay, é uma versão sem requisitos, no caso. Só fazer o ritual, no caso. É... A gente dropou alguma coisinha? Não. Então vamos lá, hein? Cara, tem que sobrinhar, velho. Sobrinhamos aí. Que tá na descrição, ô Mundo Zero. Tamo junto. Só botar V mais ali e baixar. Cara, mano, começa com uma mão boa, velho. Hum... Ferrou, hein? Tá. Cara, a gente faz o Berserk. Mas ele vai começar com... Pode começar com a Perfeita Mariposa ou com Oz. E ambos ganham da gente. Cara, que droga de mão, velho. Nossa. Vamos botar só essa cartinha aqui e vamos ver o que ele vai fazer. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Mas pode ser que... Não, mas o Oz é Júpiter, né? Não é Saturno. Cara, mas pode ser que ele tenha começado mal. Ah, vamos ver, mano. Não tem senha, pô. É só clicar num arquivo ali que... Já vai abrir o anexo direto. Cara, vamos ver. O que é essa carta aqui? Ah, era o Gaia, mano. Mano, o Anubius é muito apelão, cara. Pô, então ele usa o Gaia, a Perfeita Mariposa e o Oz. Tipo, três cartas que são bem fortes. Caraca, velho. Cara, não vou atacar com isso aqui que é muito fraco. Nossa, que... Mano, tem que vir a Acelandia, tá ligado? Ah, isso aí era óbvio. Pai. Muito difícil esse cara, velho. Tá, olha, olha. Nossa. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Cara, o Caveirão, mano. Dá pra zerar com o Caveirão, velho. Simplesmente ele é muito bom nesse mod, cara. Mas ele é muito bom, mano. Olha o nível, cara. Olha o nível. 5K. Tá bom pra vocês? Caraca, velho. Mano, o coração das cartas canta muito, né, cara? Olha aí, veio certinho. Três cartas que a gente precisava, velho. Isso é louco. Ainda a gente vai usar o Reabobor agora pra dar mais um boost nele. 5.500. Pega essa, Anobius. Vamos ganhar aqui. O único jeito seria dele usar vírus ou raio, mas a máquina não tem essa inteligência tão avançada. Se fosse no Reshow, era Vapo, era Dark Hole aqui na cara. Esqueça tudo. Mas como esse jogo é bem mais divertido, né? Então não tem essa palhaçada. Nossa, olha aí. 3.800. Ah, coisa linda, cara. Meu Deus, vamos trocar o campo aqui pra deixar a gente ainda mais bombado, né? Caveirões aqui, olha o nível. 6K, mano. O cara é mais forte que deuses egípcios. É louco. Cara, esse mod é muito massa, simplesmente. O que faltava nele era atualizar, tá ligado? Porque como ele é um mod bem antigo, então bastante coisa tá desatualizado. Então, tipo, se acrescentasse mais efeitos, seria muito massa, tá ligado? Nossa, tirou muito. Pega essa, Anubisus. Pega essa. Simplesmente derrubamos aí o High Mage mais difícil, tá ligado? Então, e o pior é que, cara, pra farmar no Free Duelo ali vai ser enjoado, tá ligado? Porque como ele é difícil... Que só a gente dá sorte de pegar o Skull Knight rápido, né? Então, vamos lá, né? Pô, fora que no Sack, ele dropa também Buster Rancher. Que seria bom, tá ligado? Mas eu não quero tecar nessa live, não. A gente vai só... O plano é fazer o... O Belisk, tá ligado? Fazer o ritual e farmar na E-X, até vir o homem. Tá, é o seguinte. Vamos salvar primeiro, né? Porque, cara, a gente deu muita sorte. Cara, o Anubisus é muito difícil de ganhar pelo fato campo. Além dele ser difícil naturalmente, o campo faz uma diferença, tá ligado? Então, tá aí, ó. Cheguei até a me engasgar aqui, ó. Liberamos aí Kepura e Anubisus. Vamos começar pelo Kepura, que ele é menos pior, digamos assim, né? O Kepura não é tão hardcore quanto o Anubisus. Só torcer pra ele não apelar, tá ligado? Aí, ó. Dragão zumbi. Nice. Vencemos. Coisa linda. É... Salve Nox. Não. Aí, ó. Veio. Porra, velho. Receba. Muito bom, cara. Cara, coisa linda. Caraca, velho. Se o carimbo tivesse um efeito ia ser da hora, mas aqui ele é bem podre. Ele só serve pra fazer o ritual mesmo, né? Então tá aí, cara. Aí, ó. Skull Servant. É nóis. Então a gente já pode ir pro... Pode ir pro... Pro Anubisus. Pô, coisa linda, mano. Aí, mano. Isso é louco, velho. Ótimo. Pô, esse... Esse são índice aqui é muito irado, né? Ó, o que eu sofri atrás dessa lixa aqui, na época que ele era indropável... Nossa senhora. Ah, para, mano. Aí, o GG também é canalha, né? Eu farmei muito uns personagens pra ver se eu consegui achar essa carta, né? E nunca achei porque não dava, né? Porque aquela merda era bloqueada. Então, vamos... Vamos aí pro Anubisus aí. Bora pegar o Skull Knight e já era. Opa! E sim, cara, ó. É sobre isso, pô. O caveirão com a Buster Ranch. Porra, é vapo. Tinha que vir mais vezes. É por isso que era bom a gente ter outra, tá ligado? Inclusive, o certo... O certo era eu TK ali no sec. Quer dizer, eu nem tenho sec aqui, né? Mas, ó, o Super Warlion. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Cara, depoar, né? Pelo amor de Deus. Ó! O que é isso, pô? Esqueça tudo, pô! Esqueça tudo! O Knight. O pior é que agora eu fiquei interessado em ter o Big Koala, mano. Mas agora fica meio sem sentido eu continuar, tá ligado? Ó, veio até dois. Ou a gente já tinha pego um e eu nem percebi. Caraca, velho. Olha o nível. Porra. Tiana, que eu acredito eu que seja a personagem mais fraca aqui do jogo. Então... A gente já... Já faz essa parada aqui. Ó, veio o Ritual. Massa. Porque tem que desbloquear. Vou botar essa trap aí pra... Talvez garantir aí um... Uma defesa, né? Mas sei lá. Vamos... Aí, ó. Veio o Skull Knight. Top. Volta o Rei de Animakai. Aí, maravilha. E aí, ó. Ótimo. Então a gente bota o Rei de Animakai. Eu botei a Yami porque a Yami dava boost nos dois, tá ligado? E principalmente o Rei de Animakai podia sofrer algum ataque. Fechou, rapaziada. Agora, hein? Cara, essa parada aqui, ó. É muito irada, galera. É muito massa isso. Esse momento de ritual, tá ligado? Então a gente dá um pause aqui, ó. Um áudio original. Vamos pra esse momento. Esse momento de... Cara, esse momento é foda, galera. Tem... Tem que fazer, eu acho. Então... Primeiro... Cara, uma coisa massa aqui, ó. Por exemplo, se eu atacar com o Skull Knight. Se eu atacar com o Rei de Animakai. Se eu atacar com o Skull Guardian. Fazer o ritual. Ah, que momento, cara. Isso é muito irado, cara. Olha isso. Nossa. Toma. Receba. Obelisk. O atormentador. Nossa. Que foda. Tá me zoando, cara. Ele não tem o efeito de equipar todas as equipes dele nesse jogo. Cara, pelo amor de Deus. Diz que ele tem esse efeito e não tá escrito aqui. Eu não acredito que o Obelisk não tenha efeito nenhum nesse mod, cara. Além de ganhar a força... Não, mas isso aqui é Yama, então é natural. Cara, porra. É sacanagem se ele não equipa em todas as equipes. Então, tipo, eu ataquei com aqueles monstros, tá ligado? E agora eu tenho direito a outro ataque, tá ligado? Tipo, esse esquema aqui é muito bom, tá ligado? Aí, ó. Receba. Obelisk. Desbloqueado, rapaziada. Agora... Agora é o momento no qual a gente esperou, né? Bora tentar formar o homem, né? Tá desbloqueado. Agora... Mano, a X é fácil, cara. Não precisa de... Cara, até que podia ser uma boa também. Dá pra dar uma variada, mas... Puta que pariu! Receba, pá! Receba! Fala dele, pô! Fala dele agora! Menos de cem, hein, Berg? Quero um pix caprichado, Berg. Pode printar ali, ó. Ó, prometeu o pix caprichante. Vou aguardar, hein? Ó, rapaz! Mas não é que o homem veio, porra! Obelisk! Menos de cem, hein? Acho que foi menos de cem. Caraca! Porra! Nossa, eu tava cagado de medo aqui, rapaziada. Desse Obelisk... Ser... Tipo, a gente ter azar... É Probe 1, né? Então, tipo, podia vir rápido. Como eu já tinha mencionado. Ele é Probe 1. Ou poderia demorar pra caralho, tá ligado? Tipo, coisa pique de, sei lá, uns 500 duels. Mesmo sendo o X15, tá ligado? Se a gente der uma zica, poderia demorar pra caramba. Mas não, cara. Porra! O poder do sobrinho tá com nós. E a gente dropou aí o homem. Na versão aí que o Mano Wesley mandou, tá ligado? Eu já atualizei o link. O link dessa versão, que só tem que fazer o requisito do ritual. Tá na descrição aí. Tá até na legenda, tá ligado? Forb Memories. 2 sem requisitos. Só que é bom fazer... Cara... Foi... Valeu mesmo, Mano Wesley. Mandou a versão aí que... Sem essa... Aquele requisito de loucura, né? 3K. Tá maluco, cara. Quem... Nossa, quem tem tempo. Quem tem tempo pra fazer 3K, mano? Tá louco. Não, foi isso aí mesmo. Almir, Wesley, Diego e o Berg. Coisa linda, rapaziada. Pô, muito obrigado mesmo. Bom final de semana aí, Pajeral. E... E bom final de semana aí. Até segunda-feira o videozão aí. Na próxima sexta a gente faz uma livezera zerando aqui. E aí a gente encerra a série. E aí começa a rechou na próxima semana. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu. E vai, Corinthians. É nóis. E aí Obrigado.